Alô Brasil, Copa do Mundo vai ser disputado no Catar Com a ajuda dos outros, o artilheiro vai ser demar É no Catar, é no Catar É no Catar, é no Catar, vamos jogar pra ganhar É no Catar, é no Catar, Copa do Mundo vamos ganhar É no Catar, é no Catar, o artilheiro vai ser demar É no Catar, é no Catar, é no Catar Tchau, tchau.